Música 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 Son la gioia, son la bellezza Volevo dirvi due parole nel frattempo voi continuate a cantare Música M Fermioni Son la gioia, son la bellezza Per quanto è chiamato quest'anno, quest'estate? Noi non possiamo che dirvi Son la gioia, son la bellezza Grazie di tutto da parte della famiglia del USCA Per chi sapete sovrito un casco E depois... E depois pode ser que alguém dos grandes artistas que se dimentica... Que se dimentica l'unica força que tem, é o que eu quero dizer... Que sem um público como você, não sabemos que ninguém... Que sem um público como você, que sem um público... A CIDADE NO BRASIL